A Marielle, a minha irmã, a minha chapa, a minha irmã. É que eu sou tipo Jesus lá. Bateu, 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 bateu. Recebe o sinal. Essa é a hora que hoje eu não vou voltar. Eu não vou tanta coisa. Todo mundo que também está junto nessa construção. Eu agradecer a presença de todo mundo que está aqui. No dia que mataram a Marie, a gente ficou respondendo um monte de fake news e um monte de ódio, de meme, de ódio, de tudo. Então hoje estar aqui com essa estátua não é para afrontar ninguém, mas é para dizer que ideologia política não pode ser maior do que valor humano. A Marie não merecia ter morrido da maneira que ela morreu. E a gente está aqui hoje com símbolo de amor mesmo. Tem tantas estátuas por aí, então é mais um para a gente olhar e falar é isso, essa mulher está aqui, está com a gente e segue inspirando tantas outras. De onde vem o sonho do Instituto, de onde vem a nossa luta incansável nesses últimos convos reaspeciados. A gente vai precisar se unir, estar juntos, estar próximos e cuidar. Não tem dos seus e da sua, se cuidar de vocês sempre. Sem mais delongas, eu vou convidar a Satu para fazer... E aí